Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo e antes de começar o vídeo já vou estar avisando para você que não é inscrito se inscrever, deixar o like no vídeo e já avisando que não será permitido nenhum tipo de comportamento ruim ou tóxico nos comentários nem algum tipo de debate entre personagens e agora podem prosseguir com o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A humanidade, ou melhor, os filhos do Adão, tremeu em silêncio ao ouvir as palavras do Pai. Foram convidados pela virtuosidade daquela compaixão e paterna. Eles oraram. Pela primeira vez na história da humanidade, eles estavam unidos pelo mesmo desejo, a vitória do Pai. A humanidade se uniu sobre um único desejo. Nossa, eu realmente não acredito no que estão vendo aquele garoto bom de verdade. A humanidade, ou melhor, os filhos do Pai. A BIDENCIA A BIDENCIA A BIDENCIA A BIDENCIA Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.